Vou melhorar, não fique esperado, eu vou me parar Se não aquela musiquinha, você vai ouvir tocar Vou pular, 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 pular pro lado de cá O povo tá pulando, não consegue mais parar Eles tão percebendo que o marco vai arruinar Venha você também, pula, pula a música Pulou? Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um O povo tá pulando, tá ouvindo de um anjo Pular, 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 p